Fala aí galera, começando mais um Madro Gamers, tudo certo com vocês? Bom, eu consegui comprar, tava querendo comprar esse console já há um tempo O Hyperkin, gente, é um console que ele já tem HDMI AV nele mesmo, né? Então eu espero que a imagem seja boa, né? Quero ver, vamos testar isso junto Que se for uma imagem igual um RGB de NES Poxa, pra fazer live, pra jogar os cartuchinhos, aqui ó, contra o cartucho de NES Que é tudo NES, gente, aqui ó, NES e Famicom Então a gente vai poder jogar vários games com a imagem linda, né? Com a imagem maravilhosa, que por exemplo no NES já é meio difícil tirar Que o NES em si já tem uma saída de vídeo que não é muito boa, né? E a gente tem que fazer vários artifícios a esse carinha aqui Até que esse cara aqui deixa muito legal Mas eu tenho vários videogames, eu tenho várias coisas como O Turbo Game aqui, o Phantom System Que são pau-M, né? Isso aqui só funciona NTSC Então o NES, eu tô com dificuldade de jogar meus cartuchos 72 pinos Famicom eu tenho, né? Eu tenho o Famicom AV e tal Tenho o Twin Famicom Mas de qualquer forma, eles são um vídeo composto, né? Ou seja, o que a gente chama no Brasil de AV Então, meu amigo, eu tenho que usar esse carinha Que é legal, é bacana, ele melhora bastante Mas AV é AV, né, cara? No HDMI é como se fosse um RGB, assim Isso é o sinal limpo, assim Eu espero que seja, né? Tô contando com isso Então eu comprei esse videogame Foi até lá num grupo de Facebook Fazia tempo que eu não comprava nos grupos de Facebook Porque as coisas estão muito caras nos grupos de Facebook Até que eu achei isso aqui um preço bem honesto Eu comprei do Rafael Benincasa Schneider Acho que esse cara era mau, hein? Acho que esse cara era mau Rafael Benincasa Schneider Brejo do gordo aí pro Rafael Benincasa Schneider Tá aqui, né? E tô com outro pacote aqui Que isso aqui, gente O correio me sacaneou bonito Isso aqui demorou horrores Né? Isso aqui é do Thiago Barcelos Comprei dele Beijo do gordo pro Thiago Barcelos Ele veio lá Acho que é de Minas, né? É Belo Horizonte Isso aqui, gente É um Everdrive Eu comprei um Everdrive de 72 pinos, cara Que a gente vai abrir já já E eu vou mostrar a imagem também pra vocês aí Capturado Vou mostrar a imagem filmada E vamos ver se a imagem vai prestar Se é legal aí Vamos nessa Vamos pra esse unboxing aí E vamos testar se o Hyperkin mesmo É a melhor forma hoje em dia Da gente jogar nas TVs modernas O nosso lindo e querido Nintendinho Vamos, Nelson! Bom, gente Estamos aqui Olha aí os pacotes Isso aqui é o Hyperkin Né? Eu comprei Do camarada Ele tá com defeito no botão Ele veio com um joystick Parece que o botão A Eu não lembro se é o A ou o B Um dos botões está defeituoso Mas eu já tenho um controle de Nintendinho aí Inclusive eu tenho um sem fio Né? Então vamos abrir Vamos testar Olha aí Ele funciona perfeitamente Ele tem chavinha De pau NTSC Ó, veio bem embalado, gente Pelo visto ali, ó Jornalzinho, coisa e tal Olha aí Ó, jornalzinho Chegar o jornal aqui pro lado Olha, vem até o cabo HDMI Que legal Nem sabia que ele mandava o cabo HDMI junto Bacana Estão vendo aí? Ó, o controle tem mó cabão Olha, o controle bacana, hein, gente? Olha, ele tem essa quebradinha aqui Pra você colocar o dedo Olha, o controle legal, hein, gente? Olha, ele tem essa descidinha aqui, ó Pra você colocar o dedo aqui Os caras foram mais espertos que a Nintendo Olha, a Cruzeiro tá bacana Só que ele tá com defeito Não sei se é o B ou o A Um deles não funciona Gi, já vi que é o cabo, ó Já vi que é o cabo Melhor ainda Fácil de consertar Olha, gente Consolinho Olha, tem um pesozinho legal, hein Dizem que esses aperquinhos aqui A construção é boa, tal Olha, gente Que legal Ó, o botãozinho de... Ih, tá travando um pouco o botão Isso aqui é sujeira É, os botões estão travando Isso aqui é sujeira Vou dar um jeito nisso depois, aí, ó Isso aqui é sujeira, já Tá com um pouco de pó aqui O reset tá Pã Olha, gente Você pode escolher Se quer a tela 4x3 ou 16x9 Que isso é muito bacana Saída AV HDMI Alimentação Vamos ver se ele vai rodar o Everdrive, né Se não rodar o Everdrive Aí vai quebrar a tela Nossa, o correio demorou horrores Pra me entregar isso aqui, cara Levou uns 30 dias, eu acho Ou mais Sinistro, cara Bagulho de Minas Gerais O correio tá uma vergonha, cara Porra Isso aqui foi punk, cara Nossa, muito bem embalado, hein Ó Quarenta e duzentos sacos plásticos aqui Ué, assim que se faz Olha aí Não tem como quebrar mesmo Olha, gente O Everdrive Da Stone Age Gamer O Everdrive original Crix Olha aí Olha que bonita a caixa Manualzinho Que legal, né Que legal, né Ó Uhul Agora vamos testar Esse garoto aí, né Só não veio a fonte O micro SD Deve ser 5 volts Vamos testar com 5 volts Não veio a fontezinha, né Do videogame Agora que eu me toquei E esse reset está travando Vou botar um desengripante nele De não pegar o jogo direito É só botar um pouquinho Pro desengripante não Não entrar Na Ó Já está melhorando Olha aí Ó Funcionou já Agora eu vou tirar o excesso Depois eu vou esfregar um pouquinho De desengripante no plástico Que é bom que hidrata o plástico E a melhor coisa pra se fazer Nos videogames pretos É botar um desengripante Que fica lindo Depois o cara Depois que o plástico chupar O desengripante Todinho Aí a gente coloca Silicone Olha aí, gente Bom, gente Pra essa missão Eu vou usar o controle 8-bit 2 Vou deixar o link na descrição Pra vocês aí Vou ver quanto está o preço Do Retron HD Hyperkin No AliExpress Se estiver abaixo de 50 dólares Vou deixar o link aí Olha, gente Gente, coloquei o plugue Aqui numa fonte de 5 volts 2 ampere A gente vai botar um Everdrive, né Ó Ligou o Hyperkin Roxo aqui Vamos tentar colocar O Everdrive Opa O preto é a imagem Ih, pelo visto Ele não lê Everdrive, é, cara Aí tu me quebra as pernas E esse Everdrive, gente É o original, tá Bom, vou tentar um outro cartucho Agora pra gente ver Cara, será que não funciona Everdrive, cara Ó, funcionando corretamente Já já vou testar com o controle 8-bit 2 Cara, esse jogo é sensacional Guardiã-Legende É, não encaixa Eu não uso esse jogo Há muito tempo Talvez tenha que meter Dele um limpa contato nele Porque com o Batman Eu já vi que funciona Funcionou O Dracula's Curse Vamos passar o limpa contato A gente coloca no videogame Tira, levanta Tira, coloca Tira, coloca Beleza? Limpa contato Você não precisa nem esperar secar É só num buzum, tá Muito É só nesse tempinho Ele já evapora rápido O que que houve Com o meu Guardiã-Legende? Olha aí, galera Tô com o Phantom System aí Vamos ver se no Phantom Guardiã-Legende funciona É, a Guardiã-Legende Zua mesmo, cara Tá com barulho de fonte aí Eu peguei uma fonte qualquer Aqui pra botar no Phantom Ó, Everdrive funcionando, gente Então quer dizer Que o Retron HD Ele não quer funcionar O Everdrive Então deve ser alguma coisa de energia Depois eu vou procurar isso na internet E gente, até o Polystation E Everdrive, né Tô aqui com o meu joguinho de chave Link dele vai tá na descrição Ele tem chave Gamebit Tá aqui Vamos abrir o cartucho do Guardian Legends Pô Quero saber por que que ele não funcionou Fiquei de cara, de cara Olha aí, gente Cartucho oficial Não entendo Olha aqui, gente Cheio de oxidação Minha mãe Cheio de oxidação Na No terminal Mas não tem nenhum rompido, não Muita oxidação Olha aqui, ó Mas não tem nenhum rompido É, gente Não funcionou O Everdrive Porque ele não funciona Everdrive Tá Tô vendo aqui já num site Já tava fuçando Parece que ele não funciona Everdrive Não tem energia suficiente É, gente A falta do Everdrive Cagou tudo, né Nesse vídeo de hoje Foram duas tristezas A primeira O meu Guardia Legende Parou de funcionar Eu adoro esse jogo Esse é um jogo que eu faço questão de ter original Porque é um jogo que eu fiz parte da minha adolescência Da minha infância Joguei muito esse game Guardia Legende É um jogo sensacional E depois eu vou ver o que aconteceu Né E a outra tristeza É que não funciona o Everdrive Esse é o do Krix, né Mas eu acredito que o outro não funcione também Mas valeu a pena ter pego o O Hyperkin Porque os jogos originais que eu tenho Que são bastante, né Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo Olha, gente Eu tenho bastante títulos de NES Né Estão vendo aqui, né Então, pô Eu tenho Poe, P.O.W., né Faxanadu Um jogo que eu gosto bastante Tem muito jogo aqui que eu gosto de jogar Castlevania 2 Castlevania 3, como vocês viram Time Counts of Design Super Contra Punch Out Side Pocket Cara, Festa Quest Primeiro Contra Eu tenho tudo isso original Então o Hyperkin vai cair bem, cara Ele vai cair bem pra mim, né Mas pra quem não tem muitos jogos Ele já É um console que não vale a pena Você não vai poder utilizar Everdrives, né O Everdrive é uma mão na roda E esses cartuchinhos, como eu tenho bastante Pra mim Vai ser bem bacana, gente Então Conclusão de tudo O Hyperkin tem uma imagem linda É maravilhoso Mas ficou um ponto negativo absurdo Que é não ler Everdrives E não é defeito do meu Não, né Que eu peguei agora Porque eu já fui catar na internet Ele não lê Everdrives Isso é um defeito absurdo Você vender um Um bichinho desse em HD, né É um console recente Não lê Everdrive, cara Isso aí é um absurdo Isso é um absurdo Mas faltou o último teste Se isso funcionar Vai ser muito legal Vamos ver se funciona, gente Aquele cartucho Do AliExpress Que tem trocentos jogos Vamos testar? Vem comigo, vem comigo Vamos lá, gente Vou pegar aqui o 853 em 1 Ou melhor 852 em 1, né Vou deixar o link dele na descrição Em caso vocês queiram Se esse aqui funcionar Vai ser legal Aqui tem oitocentos e poucos jogos Não tem nenhum repetido Acredito que esse funcione Olha aí Funcionou, gente Aqui tem oitocentos e duzentos jogos Ó Caramba Será que tem o Guardia Legende? Tem o Guardia Legende aqui Não vou jogar o original Mas eu vou poder jogar no 852 em 1 Ah Que maravilha Esse jogo é muito interessante, gente Ele é um shumap E ao mesmo tempo é RPG Uma fase é de nave E depois você joga com o personagem No estágio 2 E fica intercalando, cara É muito bacana E a fase que a gente é Um bonequinho, né Um personagem A gente É um RPG É um adventure, na verdade Não é um RPG É um adventure Tipo Zelda Assim Ai, passou energia Ali eu não peguei Agora tá tranquilo Olha aí, gente Agora a gente vai virar um personagem Olha que legal Você conhecia esse jogo? Olha aí Aí o jogo fica meio que nem Zelda, né Fica um labirinto Tem que achar a chave Achar itens O jogo meio que vira um Zelda, né Destruindo esses negócios aqui Volta aí mesmo Você ganha uma arma Ganha alguma coisa Olha aí, galera Cheguei no chefão Mas ficar sinergia é impossível Eu tenho 150 em 1 Mas ele é 60 pinos Tá aqui, ó Baita de um cartucho Aí tem que usar com o adaptador Rushing Attack Jackal Gradius Life Force Paródias Gunsmoke Thundercade Legendário Wings Olha, cara Muito jogo Ó Mario Bros. 1, 2 e 3 Cage Final Mission Contra Olha aí, gente Então, cara Esses multijogos também ajudam bastante, né Vamos ver se vai entrar os 30 vidas 30 vidas Madrug é bom Já Vamos ver.. OK É É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deu pra ver direitinho como é a da parada, né? Deu pra ver legal. E eu vou ficando por aqui. Beijo do gordo, câmbio!